A Assembleia Legislativa do Amazonas vai começar a discutir as regras do compliance. A discussão ocorrerá por meio da realização de um seminário no dia 25 deste mês. O tema será abordado pela especialista em compliance e doutora em administração, professora Ângela Bubal de Lima. Seja bem-vinda aqui aos estúdios, muito obrigado pela sua presença e é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui, conversar com você, com a sua audiência e explicar um pouquinho desse processo. Muito bom. Olha, uma cartilha deve ser lançada com regras de compliance durante este evento. É um passo a passo do que significa, do que é importante para as pessoas? Exatamente isso. O que é importante hoje no compliance? É realizar a desmistificação do conceito. A gente está falando de um termo que ainda não foi traduzido. Existe uma tentativa de tradução associando a ética, a integridade, mas ele ainda é conhecido como compliance, que a tradução literal seria do to comply, entrar em conformidade. Exatamente. Então, o guia é exatamente essa ação, uma tentativa, é uma ação estratégica para definir o que é compliance, para falar sobre os pilares de compliance, para destacar aquelas questões que são mais importantes para uma empresa, um órgão público que decide pela sua implementação, que hoje já não é nenhuma questão mais de decisão, uma questão de imposição mesmo, a partir da lei anticorrupção. Exatamente. Agora, para que o ouvinte, o telespectador e o internauta possam entender, como definir o que é o compliance? O compliance é fazer com que a empresa ou um órgão público entre em conformidade com a lei. A lei anticorrupção, que foi aprovada em 12.846, que foi aprovada em 2013, implantada efetivamente em 2015, e que a gente já tem alguns aniversários, é a lei anticorrupção empresarial. Ela amplia o espectro da lei da corrupção, não só punindo, identificando a culpabilidade, punindo agentes públicos, mas estende o conceito e a compreensão de corrupção às empresas e os agentes que representam a empresa. Então, para que o cidadão comum, ou mesmo qualquer um de nós, diante de um termo ainda não traduzido, possamos entender, compreende a ação de tornar efetiva, implantada a lei anticorrupção nas empresas. Veja, qualquer favorecimento, sugestão de vantagem a um ente do governo, independente de quem o faça, já é entendido como um ato ilícito, antiético, pela lei anticorrupção. Muito bom. Eu acho que os casos mais recentes de corrupção no Brasil, os grandes, Petrobras é o maior case de desconformidade. De total desconformidade. Total desconformidade. Agora, tem benefícios para empresas e órgãos públicos. Sim, sim. Um deles é manter a idoneidade da empresa e do órgão público. Exatamente, a transparência. Exato. Essa palavra de ordem, principalmente no que nós estamos tentando hoje, no país inteiro, avançar, diante de várias crises que foram reveladas, por conta, como a senhora ainda há pouco citou, da Petrobras. Já é obrigatório possuir um programa de compliance para poder contratar com órgãos públicos? Sim, já. Já é? Já é obrigatório. Além da obrigatoriedade, a empresa pode, sem dúvida nenhuma, também manter-se apta, podemos dizer assim, diante de contratos futuros? Jackson, existe no compliance os pilares. Certo. Vamos lá. Um dos pilares chama dudoligência. Certo. É duas vezes diligência. Certo. Então, a diligência, ela se dirige ao órgão público e à empresa que é contratada pelo órgão público. Então, você estende o objeto de verificação de integridade, não só a empresa, mas aquela empresa que você está contratando. Se aquela empresa, ela tem um histórico de lícito, de práticas não recomendadas, vamos chamar assim, bem entre aspas, não é? Para ser bem elegante. Ser elegante. É, começar a semana, não é? É verdade. Então, assim, de uma maneira mais light. Se ela tem um histórico não adequado de práticas, é importante que a organização, ela já naquele momento, ela elimine a possibilidade de transacionar com essa empresa. Então, esses pilares, eles organizam quase que cronologicamente a ação do compliance. Então, é tornar a empresa transparente. Eu queria só... Eu acho que tem uma... Isso é muito importante. Uma palavrinha que virou uma sigla, que chama LIMP, LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Muito bom. Então, é só para a gente entender. Eu sempre... Quando fica difícil explicar o que é... Até porque nós estamos falando aí de algo que reflete na imagem da empresa. A reputação, né? Exatamente. A reputação, né? A credibilidade. Nós estamos vendo aí várias situações serem reveladas. empresas de nomes, de renome internacional, até... Nós não podemos fugir como uma Odebrecht. Uma Odebrecht, né? Que se houvesse um compliance na Odebrecht... Havia. Havia? Havia, mas não era cumprido. Não era como a Petrobras também. Foi transgredido. Foi transgredido totalmente, ignorado. Entendi. Eu ia fazer essa pergunta. A empresa pode até ter o compliance, mas se não seguir... Se não seguir... Se não seguir... Então, a lei anticorrupção, a partir dos episódios de prisão, de figuras políticas e empresariais, meio que criou uma imagem bastante emblemática, bastante emblemática do que é compliance. Eu queria destacar também que nós não somos campeões só com a Petrobras. Nós somos campeões também com a Vale, e somos campeões também com a JBS. Quer dizer, são grandes empresas, empresas que alimentavam um processo reputacional muito importante, foram abaladas por práticas ilícitas no âmbito das suas decisões. A Lava Jato fortaleceu a necessidade de se ter um compliance? Totalmente. Totalmente. Na verdade, o marco... Quando eu falo das imagens emblemáticas relacionadas à prisão, as operações deflagradas pela Lava Jato, elas iniciaram um processo de dizer... Opa! Vamos dar um basta aqui. Isso aqui começou a ser observado como alguma coisa que pode prender alguém e que pode acabar com a empresa. Assim, Odebrecht hoje, JBS, existia perto do escândalo, uma ação valia em torno de R$ 26,00, com o abalo, baixou para R$ 6,00. R$ 6,00. Então, você tem aí... E a imagem, o grande investimento para restabelecer a credibilidade da empresa. Olha, doutora Ângela Bubal, especialista em compliance, doutora em administração, queremos agradecer sua presença aqui. Muito obrigada. com o seu escritório de consultoria. Tá certo. Eu queria dizer que na quarta-feira, no dia 25, eu lanço o site, é angelabubalconsultoria.com.br. No site, eu incluí o guia de compliance. Muito bom. Acho interessante interagir. A partir do site, a gente vai ter lá um canal com todas as informações. Quarta-feira? Por favor, quarta-feira. por favor, muito obrigada um bom dia, uma segunda e uma semana inteira de plenas atividades recíproco, recíproco, felicidade para todos obrigado